Presidente, reinicia dos trabalhos hoje da CPI? É, na verdade, nós estamos reiniciando as oitivas, né? Nós continuamos o trabalho, após a apresentação parcial do relatório, nós iniciamos o processo de análise da dispensa de licitação 058, que trata sobre a compra de peças. E hoje nós estaremos ouvindo os funcionários da Prefeitura. Nós teremos seis audiências hoje, então, da CPI? Isso, três na parte da manhã e os outros três à tarde, né? E aí, após ouvi-los, nós estaremos marcando próximas oitivas com as outras pessoas que nós entendermos que for necessário chamá-las aqui. Devido a esse excesso de processos, dará tempo? Bom, a comissão vai trabalhar para que sim, né? Então, nós concluímos dois já, estamos iniciando o outro. Os outros já têm... nós temos aqui processos já que o Ministério Público enviou que vai nos auxiliar, vai adiantar bastante o nosso trabalho.